Música Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar sobre intolerância religiosa. Quando a gente para para pensar nos números, a gente vê que no Brasil tem muita discriminação religiosa. No ano passado, todos os dias, oito casos de intolerância religiosa foram registrados. E isso só no estado de São Paulo, que é o segundo com o maior número de denúncias. E o Rio de Janeiro é o estado que registra a maior intolerância. Esses são os dados do Disque Direitos Humanos. E tem mais. Entre 2017 e 2018, quase 6.500 boletins de ocorrência foram abertos. As religiões que mais sofrem esses ataques são as de matriz africana. Por outro lado, o curioso é que entre os anos 2000 e 2010, as religiões afro-brasileiras cresceram mais de 40% no número de adeptos. Agora, por que será que essas discriminações à fé acontecem? Se todas as religiões levam a paz, ou pelo menos deveriam levar, por que então a religião do outro incomoda tanto? E onde fica a liberdade de se expressar a fé? Para falarmos sobre esse assunto, aqui comigo está o Edio Silva Júnior. Ele é doutor em Direito, advogado das religiões afro-brasileiras no Supremo Tribunal Federal, e idealizador e coordenador executivo do IDAFRO, que é o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras. Eu também converso com o Dom Francisco Biazin, ele é bispo emérito da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, no Rio de Janeiro, membro do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso do Vaticano, e também foi presidente da Comissão Episcopal Pastoral sobre o Assunto na CNBB. Olá, boa noite, bem-vindos aqui ao Parecida Debate. Antes da gente começar o nosso programa, começar o nosso debate, eu queria que vocês acompanhassem aqui comigo, a gente mandou o Guilherme Machado para as ruas, para saber a opinião do público sobre a intolerância religiosa. Vamos acompanhar aqui. A gente está aqui no Santuário Nacional, o maior templo mariano do mundo, que recebe por ano milhões de visitantes. Só que, infelizmente, nem todo mundo pode manifestar a sua fé assim. Várias religiões de matrizes africanas, denominações cristãs, e até mesmo o catolicismo em alguns países, são alvos de atos intolerantes e de preconceito. Será que as pessoas já presenciaram algo assim? Já, já presenciei, já até a gente comentando, estão falando sobre as igrejas. Uns falam de bem, outros falam de mal, mas sempre tem algum intolerante. Neylor, o que você acha que podia ser feito por cada um, para a gente conseguir conviver bem, cada um com a sua crença? Eu acho, sim, que a gente tem que explicar o ponto de vista, nós que somos católicos, você explica para a pessoa, tenta solucionar da melhor maneira possível, evitar atrito. Eu acho que eles têm que entender que Cristo é um só, todos somos irmãos. A religião cristã é Cristo, mas eles pensam que, às vezes, o Cristo deles é diferente do nosso. Eu tenho amigos que são, respeito de qualquer forma, ateus, eu tenho amigos que são de religiões hindu, entende? Mas, de uma forma, tipo, eu acho que o respeito está acima de tudo, o amor está acima de tudo. Deus fez a gente a nossa, a semelhança dele. Então, eu acho que isso é a coisa mais forte, o respeito ao próximo. A gente tem bastante coisa aqui, né, que foram ditas aqui pelas pessoas, eu só quero fazer uma correção, o senhor foi membro do pontifício, né? Sim, até o ano passado. Então, está corrigido, agora está certo. Eu queria que vocês comentassem, então, essas declarações, por que existem, então, essas discriminações à fé? Quem quer começar? Dá um diazinho. Dá um diazinho, por favor. Bom, ao interno do cristianismo, já tem uma grande diversidade de expressões litúrgicas, de interpretações bíblicas e até, eu diria, também de reflexões teológicas. O mundo cristão é um mundo plural. A partir do início do cristianismo, eu gostaria de afirmar que o cristianismo nasceu plural. Depois, então, devido a, assim, uma proximidade muito grande, quando não, não é? Há uma aliança entre o Império Romano e a religião cristã, praticamente se tornou algo de, muito hegemônica a fé cristã, né? Muito coesa. E tudo aquilo que distoava era imediatamente detectado como heresia ou como erro. E houve, também, no passado, de uma forma muito eclatante, uma mistura grande entre a questão religiosa e questões de natureza política. Basta pensar, não é, o Romano Império, o Sacro Romano Império do Oriente e do Ocidente. Basta, depois, refletir, também, sobre a origem do protestantismo, onde se misturaram interesses, não somente religiosos, mas também culturais e, sobretudo, políticos, que levaram a uma divisão que, ainda hoje, nós sofremos. Ultimamente, o mundo pentecostal, ele tem um leque muito grande, também, de expressões religiosas, né? Se depois nós olharmos, também, a questão do diálogo interreligioso, ali, então, não tem barreira, tem um horizonte que se abre ao infinito, né? Tem as religiões clássicas, as religiões que nós chamamos do livro, e tem todas as outras religiões, mas de origem africana, de origem originária aqui no Brasil, que são dos índios, sem contar, também, com expressões que são um pouco esotéricas. Tudo isso deveria levar a reconhecer que o mistério de Deus é um mistério que não se esgota apenas numa expressão, né? A infinita manifestação do divino na história da humanidade, ela se expressa onde mais intensamente, onde menos, de acordo, também, com a sua realização histórica e geográfica, a concentração, digamos, né, por assim dizer, de determinados elementos religiosos em áreas bem definidas, que fez com que nós vivêssemos, nós, melhor, hoje em dia, nos encontrássemos diante de um leque muito extenso, muito diversificado, e a única maneira para poder sobreviver, ou melhor, para poder superar, né, fundamentalismos, né, entre religiões e, sobretudo, polarizações, é o diálogo, é a capacidade de encontrar o outro, é a capacidade que Deus nos deu de enxergar o positivo nas outras pessoas, né? Quando nós nos deparamos com fundamentalismos, com polarizações muito grandes, que muitas vezes coincidem, ou andam paralelos, né, paralelas entre o fator religioso e aquele político, ideológico, cultural, nós nos encontramos diante de situações que criam aquilo que esses nossos irmãos, né, identificaram, colocaram. Agora, é muito importante que a gente veja, né, as possibilidades de diálogo, e que o diferente não é inimigo, as diferenças podem nos enriquecer. Teve até um rapaz que fala, né, que ele comenta que é para explicar o ponto de vista, mas não para entrar em atrito. Isso, é isso mesmo, né. Então, eu, quer dizer, assim, numa visão muito sumária, né, porque é difícil fazer uma análise sobre a origem de tudo isso, mas nós, atualmente, nos encontramos diante de um bíblio. Ou dialogamos e teremos futuro, ou acirramos os ânimos e vamos para o fim. E Deus quer a vida, Deus quer um futuro feliz. Deus, em Jesus Cristo, nos dá a perspectiva, né, da fraternidade. Doutor Nélio, sua opinião, teve até um rapaz que falou ali, né, todos nós, é um Cristo só, todos somos irmãos, né, então por que que acontecem as discriminações à fé? Olha, é interessante porque o Brasil é um país plural, né, nós constituímos uma riquíssima geografia de identidades culturais, étnicas, religiosas. E muito embora nós tenhamos tido uma religião oficial de Estado durante quatro séculos, se eu fosse comparar cada século com um dia, de cada cinco dias da nossa história, quatro dias foram vividos sob a égide de uma religião oficial de Estado. Ainda assim, nós somos um país plural. Somos 10% de brasileiros que declaram não ter religião alguma, não são menos cidadãos do que os que têm crença. A Igreja Católica, e eu quero aproveitar para parabenizar a TV Aparecida por essa iniciativa importantíssima que nós não poderíamos deixar de atender, dar um exemplo de coexistência. Porque a questão é você associar o outro, associar diferença à inferioridade. O problema não é o discurso do proselitismo religioso. O problema é quando o proselitismo é baseado no ódio, é baseado na desqualificação, é baseado na intolerância, é baseado na discriminação. Então, eu diria que o desafio de um país como o nosso, plural, que talvez não devesse ser pelo seu histórico, de uma religião que teve a importância que teve a religião oficial de Estado até um século atrás, num país plural como o nosso, todos devem coexistir. Eu gosto muito da expressão tolerância. Tolerância tem uma carga jurídica, inclusive negativa. Tolerância no direito do trabalho quer dizer um certo grau de... De aceitar, mas nem tanto, né? É. Tolerância quer dizer que você se expõe, que o trabalhador expõe a um elemento nocivo à saúde dele, e ele ganha, inclusive, um percentual a mais do salário para se submeter a uma situação insalubre. Mais tolerância no plano do direito internacional quer dizer coexistência. Quer dizer existência, relação, um espaço de respeito recíproco. Eu penso que esse é o grande desafio. Mas se a base das religiões não é o amor, Dom Biazin? Como fica? Como é que a gente pode aceitar o outro, a religião do outro? Como que a gente deve fazer? Eu olho muito a pessoa e a prática de Jesus. Jesus não discriminou ninguém. Em certos casos, disse que encontrou mais fé numa mulher cananeia, pagã, e no centurião romano, que era a nação dominadora da terra de Jesus, do que em Israel. Quer dizer, Jesus era capaz de enxergar além, digamos assim, de tudo aquilo que nos divide. E enxergar o coração da pessoa. E despertar no coração das pessoas os sentimentos mais nobres que a pessoa tem. como o perdão, como o acolhimento, como a aceitação, como enxergar que os preferidos de Deus são os mais frágeis, não são aqueles que têm poder. Então, a intervenção de Jesus sempre foi uma intervenção para sustentar a fragilidade humana. E intervir lá onde a pessoa humana mais era sofredora. Um dos sinais do reino de Deus era curar os doentes. E Jesus fez isso de mãos cheias. Depois, eu diria que quando ele quis resumir ao máximo a sua doutrina, qual é o mandamento meu, ele diz novo, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E o amor de Jesus foi até o ponto de entregar a sua vida por nós. Jesus, ele pensou, mais em relacionamentos fraternos do que em uma instituição. Que depois a religião cristã tenha-se também institucionalizado, faz parte da história. Sempre teve na igreja estas duas almas. A alma de quem defende a instituição e a alma de quem defende a vida, o amor, os valores, digamos, da pessoa humana. muitas vezes houve a preeminência de uma sobre a outra, mas outras vezes houve uma presença tão forte da caridade que nós temos, por exemplo, no século XVIII, um florescer de santos e santas que cuidaram de viúvas, de órfãos, de crianças de rua, de doentes, que é impressionante. Então, sempre teve estas duas dimensões e quem vence, quem dá sentido é sempre o amor. Me permita só acrescentar um aspecto que é, muitas vezes, e mesmo nos tribunais, você ouve o debate de que, num país plural, o dissenso religioso seria alguma coisa razoável. E é razoável. A questão é que esse dissenso, quando ele se refere às religiões afro-brasileiras, ele escapa da fronteira da discordância, da desaprovação, enfim, do dissenso propriamente dito e ele ingressa no terreno da ofensa. Eu nunca ouvi um grupo neopentecostal publicar um livro ofensivo em relação a Deus, muito embora tenha havido aquele episódio lamentável do chute à santa, que foi uma coisa que ofendeu a dignidade, a dignidade não, mas a consciência democrática brasileira, independentemente da crença e da descrença, foi algo que repugna a consciência democrática. o interessante é que quando se trata de qualquer outro segmento religioso, há o dissenso, há uma crítica, há uma desaprovação. Quando se trata das religiões afro-brasileiras, cuja maioria é branca, e eu estava dizendo ao Dom Vizan, que no Rio Grande do Sul, nós temos, só no Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais arianos do Brasil, nós temos 60 mil terreiros no Rio Grande do Sul. Dá para ter uma ideia do tamanho que as religiões... Até eu quero perguntar isso para o senhor, como é que o senhor vê as religiões de matriz africana são as mais atingidas? O candomblé, a umbanda, mas também, no diz que denúncia, no diz que direitos humanos, as religiões e testemunhas de Jeová também são afetadas. Como é que o senhor vê? Por que isso acontece? O que eu dizia, a associação entre o diferente, a associação entre diferença e inferioridade. Veja que, por exemplo, os guardadores do sábado enfrentam problemas. Eu já divulgava alguém para os adventistas do sétimo dia. Enfrentam problemas. Os testemunhas de Jeová enfrentam problemas porque há preceitos religiosos que colidem com norma jurídica. E, nesse caso, num país laico, o que diz a Constituição? A Constituição determina que, sempre quando a norma religiosa entra em conflito com a norma jurídica, deve prevalecer a norma jurídica. Então, também, há problemas. muçulmanos enfrentam problemas, é verdade, judeus aqui e ali, mas a intolerância religiosa no Brasil tem como alvo prioritário as religiões afro-brasileiras. E é isso que eu gostaria de ressaltar. Há uma clivagem racial. Isso mesmo. Há uma clivagem racial. É o racismo religioso. É o racismo religioso. Nós estamos falando de uma religião que é majoritariamente branca e até um paradoxo porque os pretos de baixa escolaridade e baixa nível de renda estão na base das religiões neopentecostais. os pretos que têm alta escolaridade e têm mais alto mais alta renda vão para as religiões afro-brasileiras. Quer dizer, esta clivagem é uma clivagem que tem a ver com o histórico de racismo que o nosso país tem. Só para citar um exemplo, recentemente o Supremo deliberou por unanimidade que o abate religioso de animais é constitucional. Um tema caríssimo para o cristianismo. Nós sabemos. Mas judeus têm abate religioso de animais para fins dietéticos e para fins litúrgicos. Muçulmanos têm abate religioso de animais para fins dietéticos e para fins litúrgicos também. Mas a crítica era só a galinha que a macumba mata. Então tem uma clivagem que eu diria que a gente chama de racismo religioso. E aqui comigo está o Edio Silva Júnior. Ele é doutor em direito advogado das religiões afro-brasileiras no Supremo Tribunal Federal e idealizador e coordenador executivo do IDAFRO, que é o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras. Eu também converso com o Dom Francisco Biazin. Ele é bispo emérito da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda no Rio de Janeiro. Ele foi membro do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso do Vaticano e também foi presidente da Comissão Episcopal Pastoral sobre o assunto na CNBB. Eu queria voltar a esse bloco, começar com esse bloco, que o senhor comentasse como é que funciona a pastoral afro-brasileira. Ela existe desde a Campanha da Fraternidade, de 1988. 1988. 1988. Como é que funciona esse trabalho? Funciona como uma pastoral integrada na ação evangelizadora da Igreja do Brasil. Tanto é verdade que ela tem uma representação e tem um bispo que é referente da própria pastoral afro-brasileira. É formada por agentes de pastoral que são de raça negra e que se sentem membros a pleno título da nossa Igreja. O resgate é, antes de tudo, da dignidade da própria pessoa humana a partir da negritude. Resgate também de elementos da cultura afro na dimensão litúrgica. A missa enculturada ou afro é a missa do missauro humano. Eu mesmo presidi algumas destas missas. Portanto, se faz a missa digamos assim dentro das orientações litúrgicas da nossa Igreja, mas a veste que as pessoas têm como fiéis as danças as músicas são todas com os atabaques as oferendas no ofertório junto com o pão e o vinho que são os elementos para a celebração da Eucaristia mas depois têm muitas frutas e sobretudo aquilo que impressiona é a grande alegria deste povo. A gente sai daí realmente com um dia que encontram tanta energia tanta alegria um povo que olhando do ponto de vista histórico foi massacrado e está sendo massacrado porque aquilo que acontece nos terreiros não só mas aquilo que acontece nas escolas nas famílias aquilo que acontece nos supermercados nos lugares públicos em relação como discriminação do povo negro é algo que nos envergonha a todos nós brasileiros então a pastoral afro além destes elementos ele resgata a cultura afro harmoniza com os elementos da liturgia católica e sobretudo eu diria ela consegue dar uma motivação um ânimo muito forte não é a todas as pessoas que participam dela então eu vejo quando vou lá e me convidam sempre graças a Deus quando vou lá a reflexão os cantos a comida a inclusão da pessoa eu sou bispo da igreja católica branco italiano de origem eu me sinto em casa eu me sinto perfeitamente à vontade porque é uma cultura que inclui todos os elementos que somam com eles é que se aliam com a causa do pobre com a causa da mulher com a causa dos índios com a causa dos favelados então tudo aquilo que é digamos assim fonte de inspiração para uma vida melhor para a fraternidade universal para dar a mão com todos aqueles que sofrem nesta nossa sociedade excludente eles assumem plenamente e se aliam com quem está naturalmente do lado deles no bom sentido da palavra não para excluir outros ou para fazer algo que crie divisão mas que eles podem contar com a nossa presença e com o nosso apoio Dom Biazin falou da educação o senhor diz que a intolerância tinha que ser vista pela perspectiva da educação como é que funcionaria isso doutor Ed? o estado tem que ter um papel preventivo a intolerância e eu te diria o discurso do ódio religioso e a privatização de espaços públicos por grupos religiosos que é uma coisa crescente no Brasil criminosa não vai ser resolvida com o direito com o aspecto repressivo quem fala aqui é um advogado e professor de direito a intolerância ou o contrário dela a tolerância a mudança no sistema de valores o preparo do ser humano para respeitar o outro é algo que requer política pública política preventiva e nesse rol de políticas preventivas a educação tem um papel estratégico a pastoral afro acho um exemplo mais acabado de coexistência de coexistência porque a igreja católica obviamente não iria abrir mão de desempenhar o papel evangelizador dela a que ela se dispõe e o faz com muita legitimidade mas ela o faz sem atacar sem desqualificar sem desumanizar o outro o problema é a desumanização nós precisamos lembrar o seguinte o principal discurso do terceiro Reich era o discurso de que todos os males da humanidade se debiam aos judeus e é um discurso que nós ouvimos hoje no Brasil segundo um determinado discurso neopentecostal todos os males da humanidade o aquecimento global o buraco na camada de ozônio o zika vírus enfim todos os males da humanidade se devem à existência das religiões afro-brasileiras você inclusive pode dispensar a medicina porque a medicina não tem nenhuma função a cumprir basta você aderir à igreja x ou y que você vai resolver os problemas de enfermidades enfim então é uma narrativa é uma narrativa empobrecedora é uma narrativa racista é uma narrativa que induz brasileiros a atacarem outros brasileiros há um relatório do ministério de direitos humanos segundo o qual do final de 2017 segundo o qual a cada 15 horas um templo afro-religioso sofre algum tipo de ataque no Brasil e o Rio de Janeiro a Baixada Fluminense é o exemplo mais acabado e as pessoas entram grupos armados uma figura figuras que se auto-intitulam traficantes de Jesus que eu se fosse professor de direito chamaria de paradoxo essa expressão paradoxal invadem os terreiros constrangem sacerdotes sacerdotisas a destruírem os artefatos religiosos dizer o Brasil não pode e por isso mais uma vez parabenizo a igreja católica apostólica romana e a TV aparecida por essa iniciativa o Brasil precisa falar sobre o problema da intolerância religiosa bispo se o Brasil não se atentar para a gravidade de importância da intolerância religiosa em pouco tempo nós podemos ter conflitos sociais graves do Brasil o Papa João Paulo II durante os 27 anos de pontificado teve um papel muito importante no diálogo interreligioso ele esteve com líderes de outras religiões o senhor acredita que desde então avançou esse diálogo interreligioso? os pontos altos desse diálogo foi a oração em Assis ele convocou os líderes de todas as religiões também por exemplo de tribos indígenas o SICS e outros e Bento XVI continuou aliás eu acredito que a figura de Bento XVI deveria ser revalorizada um pouco porque não sei os motivos ou melhor a gente pode entrever os motivos foi taxado como alguém que não ele teve um diálogo ecumênico interreligioso de primeira qualidade inclusive como reflexão porque ele era um teólogo João Paulo II foi quem abriu e no ano de 2000 ele foi fez aquele gesto de pedir perdão durante o jubileu por todos os pecados de homens de igreja ao longo dos séculos eu diria que o diálogo se faz a partir do perdão porque se nós ficarmos sempre condicionados ao passado aos nossos erros aos fatos que nos dividiram ou que nos chocaram nunca iremos avançar diria mais ainda que as novas gerações as mais autênticas curam as feridas do passado e nós precisamos de uma cura da nossa memória pecamos erramos igreja católica sim porém agora tem uma componente grande da igreja católica a partir do nosso digamos assim do nosso líder máximo que é o papa francisco que nos ajuda a avançar muito neste campo do diálogo interreligioso onde ele vai ele cria realmente comunhão é famosa a fotografia tirada na faculdade muçulmana do cairo onde ele abraça de um lado um muçulmano um imã e do outro um rabino fez o giro do mundo e é capaz de realizar estas porque os gestos para papa francisco valem mais do que as próprias palavras que não são menos fortes quais seriam as soluções ou alternativas doutor ed por exemplo em são paulo a deputada lice brandão do pc do b ela apresentou um projeto de lei que prevê multa por discriminação por motivo religioso mas essa pl está tramitando lá o senhor acredita que isso poderia ser uma possibilidade de punição nos casos de intolerância nós temos uma legislação bastante vasta eu diria bastante rica na área civil na área penal entretanto isto não impede um indivíduo de lançar um livro como aconteceu recentemente hoje a discriminação religiosa ela é é um crime ela é catalogada como um crime com pena que pode chegar a 5 anos de prisão mas isso não impede um sujeito que se apresenta como uma liderança religiosa descreveu um livro tratando as religiões afro-brasileiras como um enfim um bando de ratos de animais de pessoas que não destituídas de qualquer dignidade então as leis tem que ser aplicadas leis como essas administrativas penais cíveis tem que ser aplicadas tem mas você precisa acabar com a omissão das autoridades públicas não é eu nunca vi um presidente da república dizer que a maioria dos ministros do supremo são católicos eu nunca vi um ministro um presidente da república dizer que queria um ministro terrivelmente católico do supremo quer dizer o gestor público precisa levar miseravelmente a sério o princípio da impessoalidade a ideia de que uma instituição como uma corte suprema não pode ser regida por uma perspectiva religiosa precisa que alguém leve em conta que há uma constituição há leis etc então acabar com a omissão estatal lamentavelmente esse discurso que hoje nós temos que é um discurso de dirigentes públicos que de alta responsabilidade que adotam a religião como um critério e com uma base fundamentalista uma base fundamentalista e isto que nós estamos fazendo aqui hoje nós estamos falando sobre o tema numa emissora que tem o prestígio que essa emissora tem para que a sociedade acorde para a importância do tema porque a sociedade brasileira não tem ideia do prejuízo que a intolerância religiosa hoje causa a milhões de brasileiros isso não é o Brasil nunca vai ser uma democracia esse país nunca vai poder se reivindicar um país democrático enquanto qualquer brasileiro sofrer qualquer forma de discriminação inclusive especialmente a discriminação em razão de crença religiosa Dom Biazin como o senhor vê quais seriam as soluções ou alternativas para tentar acabar combater as intolerâncias religiosas ou até diminuir a discriminação eu repito aquilo que o Papa nosso nos diz e também os Papas anteriores é diálogo diálogo e três vezes diálogo porque o diálogo é a capacidade de escuta é a capacidade de acolhimento é a capacidade de enriquecimento recíproco e sobretudo respeito reconhece os direitos das pessoas quem dialoga com a gente está no mesmo patamar portanto o princípio da fraternidade universal e o diálogo ele teve sobretudo a partir do concílio ecumênico Vaticano II até agora foi a palavra talvez que mais foi capaz de interpretar a atitude da igreja católica apesar de retrocessos de vez em quando apesar de interpretações apesar de um uso nem sempre assim correto eu diria objetivo do termo é aquela que mais interpretou a atitude que nós devemos vivenciar sem diálogo no futuro eu concordo eu concordo com isso claro plenamente e volto a dizer o seguinte a igreja católica teria tudo para ter uma postura beligerante em relação a todos os outros segmentos religiosos até por ser uma igreja majoritária não é e nós estamos aqui hoje alguém que defende as religiões afro-brasileiras alguém que é um sacerdote da religião como eu sou eu sou o GAN conversando com um bispo alguém que ocupa um cargo importante numa instância do Vaticano conversando alguma coisa tão agradável tão produtiva tão enriquecedora há horas não é então esse exemplo que eu penso que a gente precisa dar ao Brasil dizer é possível a coexistência isso não significa que o bispo vá aderir a macumba muito embora eu quero mais uma vez dizer que quero otorgar a ele o título de macumbeiro honorário pelo compromisso que tem com a defesa da liberdade de crença nem significa que eu vá aderir ao catolicismo mas nós podemos nos respeitar e eu assumir com ele o compromisso de morrer defendendo o direito que ele tem de ter a liberdade de crer na crença que ele tem desde que ele respeite a minha crença eu acho que a fórmula básica é essa muito bacana é assim é assim Dom Biazin é assim que uma pessoa tem que se portar quando ela tem uma religião diferente da outra pessoa é esse tipo de postura que está faltando esse tipo de postura eu posso concluir com uma experiência pessoal claro falando e nos encontrando muitas vezes com o rabino e com o imã um sheik melhor um sheik para tentar constituir no Brasil o Conarel o Conselho Nacional das Religiões depois de um tempo começamos a ser irmãos quem dirigia a oração era o sheik porque os muçulmanos sabem orar talvez melhor do que nós e quem coordenava eles assim quase que naturalmente deixaram a mim e o assessor que eu tinha e tinha o rabino que tinha uma capacidade muito grande não é de dar atenção não é as minorias é interessante eu disse em um certo momento depois de meses que nos encontrávamos olha quando tem uma briga entre católicos e judeus eu lembro do seu sorriso rabino e consigo superar e quando tem alguma dificuldade com os muçulmanos pensando na sua doçura porque é doce era doce o sheik eu consigo superar e um deles diz e quando tem alguma coisa com os católicos e os cristãos nós pensamos no seu sorriso e na sua capacidade de abraçar é assim que se constrói quer dizer as outras coisas vêm como consequência mas se a gente não tem a capacidade de se olhar de se abraçar de se acolher de valorizar o positivo a capacidade de orar de mediar etc onde é que nós vamos acabar eu tenho amigos e amigas que são do candomblé que me convidam por exemplo para o seu aniversário e não deixo de ser católico e bispo da igreja católica nem me passa pela cabeça mas não porque me considero superior porque a eternidade está no primeiro lugar o amor deve vigorar eu creio que este é o único caminho não tem outro caminho agora como institucionalizar isso se institucionalizarmos eu acho que vamos perder nós temos que cultivar estes sentimentos cultivar continuamente apesar dos apesares de críticas de interpretações o que vale é um coração puro é a capacidade de enxergar no outro um irmão uma irmã aí passa tudo a gente está se encaminhando para o final queria uma consideração final do senhor porque ainda existe muita gente que não se declara de religiões de matriz africana como fazer para acabar com esse medo e a pessoa colocar para fora realmente aquilo que ela gostaria de seguir como a gente fez com os pretos houve um tempo que no Brasil era muito ruim ser preto tudo que era ruim era ligado a preto e o movimento negro fez um trabalho belíssimo que passou pela forma do sujeito ver a si próprio ver o corpo dele porque a opressão atinge essa dimensão mais profunda da existência que a forma como o sujeito se vê e agora com as cotas até já tem branco querendo ser preto quer dizer então eu acho que nós temos que mudar a experiência da opressão leva o sujeito a negar sua própria identidade na medida que a gente muda a sociedade e eu entendo bispo que o estado pode desempenhar deve desempenhar um papel relevante aí nós vamos ter as pessoas menos temerosas em relação à intolerância e portanto assumindo mais com mais tranquilidade a sua identidade religiosa o senhor também consideração final por favor eu queria assim agradecer em primeiro lugar a TV Aparecida que nos deu esta oportunidade eu acho que precisaria intensificar um pouquinho estes temas não somente da intolerância mas por exemplo da violência da mulher da juventude eu diria até da pobreza endêmica porque a profecia do futuro passa necessariamente pela capacidade de sonhar e de projetar dos jovens passa através dos sentimentos e da força que tem a mulher e se nós não reformarmos a sociedade a partir dos mais pobres eu acho que vai ser difícil estas são as três grandes inspirações a meu ver é uma imagem esta do cardeal Martini que eu considero há muito tempo portanto pobres jovens mulheres eu creio que são aqueles as três não sei categorias de pessoas que nos inspiram para viver um mundo novo um mundo onde haja possibilidade de sonhar e sobretudo a profecia de uma humanidade renovada pelo amor eu quero só reforçar que esse aperto de mão durante o programa é o sinal de que o que a gente está fazendo aqui está funcionando e a gente está chegando a um propósito que é discutir a intolerância religiosa então muito obrigado a vocês por essa participação quero agradecer então ao doutor Edio Silva Jr ele é doutor em direito advogado das religiões afro-brasileiras no Supremo Tribunal Federal e idealizador e coordenador executivo da IDAFRO que é o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras muito obrigado também ao D. Francisco Biazin ele é bispo emérito da Diocese de Barra do Piraí Volta Redonda no Rio de Janeiro foi membro do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso do Vaticano e também foi presidente da Comissão Episcopal Pastoral sobre o assunto na CNBB e você qual o tema você quer ver aqui no nosso programa mande sua sugestão crítica ou elogio para a gente anote aí o nosso WhatsApp 12 99750 3600 o terceiro debate de hoje fica por aqui uma boa noite para você até semana que vem tchau tchau Música 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 Música